Gente, boa noite. Gostaria muito de abrir meus stories com toda aquela alegria, mas o assunto é super sério. Eu tô aqui hoje no terreno da mãe Jo, ela que abriu as portas pra mim através de uma filha aqui da casa que é minha seguidora, que se sensibilizou com tudo que eu tava vivendo, fez um post no Instagram dela e ali eu pude ver muito amor e coerência dentro da religião. E aí, através da minha seguidora Fernanda, eu tive acesso à casa, a mãe Jo disse que as portas estariam abertas tanto pra mim quanto pra vocês, pra vocês também entenderem, né, sobre o vídeo que foi muito polêmico, do qual eu me refiro as oferendas como uma cumba sendo algo ruim. E a oferenda não é, né, é uma... A oferenda é um trabalho, uma manifestação, uma manifestação da religião pra... A abrimento de caminhos, a conhecimentos, né? Só que antes da gente poder usar a minha plataforma, eu poder passar esse conhecimento do qual eu não tinha, né, ignorância pura na minha fala. Eu quero me dirigir às pessoas das quais eu ofendi e magoei. Eu sinto muito, né, na minha fala é perceptível a falta de conhecimento, né, a minha ignorância. E eu quero dizer que eu sinto muito que eu jamais queria magoar. Eu sou uma pessoa totalmente desprovida de qualquer preconceito. E tô muito feliz da senhora ter aberto as portas aqui do terreiro. Pra gente poder falar, né, sobre esse assunto que é desconhecido, tenho certeza, que pela maioria da população. Eu quero que a senhora falasse um pouquinho pra gente, né, sobre a minha fala, sobre o que é a oferenda, sobre o que é a macumba, o que são os trabalhos, o que é um pouco da religião da senhora, pra que a gente possa usar a minha plataforma pra poder informar. Então, eu sou mãe Jô, sou proprietária desse menino. Tenho aqui, humilde, não tem linguístico, mas a minha sabedoria e meus ensinamentos eu passo pra essa menina que usou palavras sem querer ofender e ofendendo. Mas se sabe, são as ignorâncias por falta de conhecimento. Eu tive o prazer de conhecer através de uma filha da casa, que me perguntou se podia trazer a filha, mas eu disse que meus braços, minhas portas estariam abertas, pra mostrar a ela o que é um trabalho numa rua, como ela viu em cada esquina alguma coisa, que se dirigiu a palavra macumba, que as pessoas se sentiam ofendidas com essa palavra. Então, não é bem a palavra macumba, é um trabalho, é uma coisa que se faz por tratamento, é uma oferenda que se dá no escravo, é uma abertura de caminho, é um pedido e tem sempre que agradecer em um determinado lugar. e se chama uma oferenda, não é bem a palavra macumba, entendeu? Então, você viu que foi isso, você não viu num parque de diversão. Você tão liga no assunto, você joga alfazima. Alfazima? Não, gente, alfazima, no espaço, pra quê? Você veja a ignorância dela, o tamanho. Ela poderia jogar algo, toca fogo? Qual é um macumbeiro, que tem conhecimento do que é a macumba, que vai dizer, joga alfazima? Não, porque alfazima é uma coisa boa. Boa. Alfazima é um estúdio bom que dá energia. Você tá cansada, você passa alfazima na sua mão, na sua mão, e você já se sente bem, segura. Não vai jogar no negócio, porque você não tem conhecimento. Se é ruim, joga aí. Fogo, se você tivesse um outro conhecimento. Entendeu? Mas, é isso. As palavras realmente pesam em balanças também negativas, porque a gente também sente as ofências. Quem aqui não sabe? A luta que vem em tanto tempo pra gente ter defesa, ter liberdade de trabalhar. Porque, olha, eu tô longe, não vi no comércio. Não vi nenhum barro movimentado. Porque não pode. Talvez fica a luz pra ela. No bairro, todo mundo vê. Se você for botar um negócio ali numa esquina, não joga pra ela aí, não sei. As pessoas trocam num lugar distante. E, mãe Jo explicou também pra mim, que as oferendas são presentes. Então, como que você vai dar um presente que tá mexido, que tá... Né? A senhora explicou isso. Então, o presente pra os escravos. Querem pros escravos. Pra não xingor ninguém. Ah, não falou mal de ninguém. Ninguém é um escravo. Não declarou nome de águia, nem de beijo. Não sei o que é que vocês realmente estão querendo usar essa palavra dela contra a religião. Porque as pessoas não procuram ver e sentir e dar apoio. Mostra a ela que ela errou e mostra o carinho. Dá, pelo menos, mostrar a caridade. Existe a caridade. Existe a fé. A coragem. Porque tá acabando com a imagem dela. O que é ele acabar com a imagem dela? Ela é uma pessoa feliz, alegre. Hoje, ela tá triste. Tá com o seu astral baixo. Por quê? Um fala de um jeito, outro fala de outro. E se manifesta um banguista a falar da ignorância. Então, procura os pontos positivos, tá vendo? Eu tenho certeza que você tem. Você é boa de coração. Você não é uma pessoa ruim. E eu tenho certeza que você vai encontrar um caminho aberto. Porque daqui pra frente, você vai ter conhecimento. E vai passar esse conhecimento também pras pessoas verem que a gente encontra todos os dias. Exatamente. E é isso que eu quero deixar aqui. Essa mensagem de esclarecimento. E dizer também aos outros terreiros, né? Às outras religiões. Que o meu espaço, a minha plataforma está aberta. Pra quem quiser, tá? Conversar comigo. Conversar com vocês. E poder levar mais conhecimento da religião. E a gente não ter conhecimento de causa pra poder falar. Gente, eu quero agradecer de coração. Tá? O Anjo, obrigada. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Fernanda, obrigada também. Ela não tá aqui com a gente. Mas, obrigada por essa força, por abrir aqui as portas, né? E dar essa oportunidade de poder vir trazer clareza e conhecimento pra todo mundo. E dizer a vocês, minhas seguidoras e meus seguidores, que vocês me conhecem. Não é à toa que eu tenho 300 mil seguidores. São pessoas que eu cultivei com a minha simplicidade e com a minha alegria. Então, é isso. Deus abençoe, uma boa noite e um beijo.